Ela falou no meu ouvido, galera, ela me disse que eu vi Corre, ai, 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 corre dessa piranha Gente, eu caguei aqui na sala, pisou Ah não, ah não, aqui, ó, pega aqui Para de cagar nos lugares Ela tá crazy Tá ficando a luz da cozinha, tá ficando a luz da cozinha É cozinho, vai dar cozinho Ai, dropei meu pênis Peguei Galera, o seguinte vídeo aqui é de fasmofobia em casal Tavoli, a namorada dele e a minha namorada caçando fantasma Espero que vocês gostem, se não, sai do meu canal Deixa o like, se inscreve, é nóis, tamo junto Aê, tô vivo Nossa, como é bom estar vivo Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão prontos para tirar foto do capeta? Meu jogo tá travando um pouco Peguei o termômetro, ó, tem que vir aqui pegar uma lanterna Eu não sei fazer nada Aqui, peraí, peraí, peraí Eu não consigo fazer nada, galera Vou pegar um Def Note Olha ali pro computador É gelo Caralho, o cara filmando os outros O que mais que eu pego? Ao vivo Vou levar o crucifixo Eu vou levar um caderno e um rádio pra falar com os espíritos Vou levar o crucifixo Aqui tem remédio e nicotina, olha só Nicotina? É, olha aqui, um isqueiro também Ah, tem uma câmera de cabeça aqui, galera Eu peguei uma Bom, gente, eu não sei vocês Olha, essa câmera aqui precisa Mas eu tô abrindo a porta aqui Vamos embora Com a casa da Gertrude Gente, é aqui que chamaram a gente É o Scooby-Doo, isso aqui é a dúvida do Scooby-Doo Nossa, eu sou o Salsicha Sou o Salsicha? Eu sou o Fred? Então, que p*** é? Não, galera, eu sou a Daphne Alô, Charlie, Charlie, are you here? Galera, o espírito escuta tudo que a gente fala Então não pode xingar ele Vai tomar um p*** Não joga essa luz na minha cara, p*** Não joga essa luz na minha cara, p*** Essa luz é bem mais forte, mano É a mesma luz, p*** Ah, tá Galera, vocês podem acender a luz da casa também Não tem problema não Ah, é verdade Olha que lugar bem iluminado Vai, eu tô com a roxa, vai Nossa, que lugar bem iluminado Galera, olha que lugar bem iluminado, galera Eu tenho um livro Pra quem não sabe, a gente tá aqui pra fazer uma sessão de quiropraxia A gente vai exorcizar na base do suco Ó, deixa eu falar mais informações sobre a vítima A paciente é a Beth Martim Ela parece responder a todo mundo Você pode usar o nome dela pra ter atividades paranormais É Beth Martim Beth Martim Beth Martim, você tá me escutando, sua vagabunda Aparece aqui que eu vou dar um soco na sua boca roxa aí Que já deve estar gordo de tanto chupapica, sua desgraçada Beth Martim, pega no meu pintinho Aqui é a foto do gato Beth Martim, vocês estão escutando Gente, achei um computador gamer Vamos jogar Minecraft Tem três pintores Beth Martim era streamer Confirmado Aqui, ó, tem um ursinho aqui dentro Deve ser satanás Eu vou checar a temperatura ambiental Basta Aí, gente, ela tá na garagem Ela define Tá na cozinha Tá na cozinha Ai, meu Deus Tá na cozinha Beth Martim nos deu sinal Tá na cozinha, mas não Tô sozinha Subiu, subiu, subiu Tá na cozinha não, tá na cozinha não Banheiro, tá cagando Beth Martim Beth Martim nos deu sinal Tá prisão de ventre Onde é que ela tá? Calma, calma, calma Tô temperando aqui Tô temperando a temperatura Aqui, 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 aqui Na sala Ai, ela tá sentadinha No colo No colo do Ali Joga lanterna, joga lanterna aqui Joga lanterna de pênis Onde é que ela tá? Ela tá aqui, tá aqui Mano, ela tá muito aqui Mas ela tá tomando um café Aqui, ó Ela tá tomando esse café Beth Martim Onde você está? Ela não responde É você Muda, é muda Pai 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 Beth Martim Ela não responde Tia Mas ela bateu 5 Bateu 5 aí Bateu menos 5 Beth Martim Escreve no livro Sua puta, uma garota Beth Martim Beth Martim Você está aqui Ai, tá me possuindo Ai, ai, tá possuindo O menino possuindo Ai, meu Deus Caralho Caralho Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quer um quiroprata? Tô bem, tô bem O Scooby-Doo é mais rápido Do que nós Vou dar uma olhada Nos outros cômodos Incômodos Tá, ela tá aqui Ela tá aqui Ela definitivamente tá aqui Ela tá sentada aqui Tudo bem Alguém jogou Alguém jogou cocaína no chão Tô jogando cocaína no chão, menor Eita Pegada dele Pegada, pegada Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, impressão, impressão Impressão, impressão, impressão Tira a lanterna, porra Não, não É impressão digital Pegada não é impressão digital, porra Não, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O pé Sumiu Aqui, a pé E aqui tem pegada, ó Ele pisou no sal? Pisou no sasso Então tem que tirar foto Ele é acusado Menos ótio grau Tem impressão digital? Não tem Só tem impressão pegada Como que é o nome dela? Bet Chuveirinho Bet Chuveirinho É a Bet Chuveirinha Bet Saveirinho Vamo lá, vamo lá Sai todo mundo daqui Sai todo mundo da sala Vem pra cá, vem pra cá Alguém pega a isqueira pra acender a bufas Meu Deus, a gente vai acender uma bufas, galera Pegou a isqueira pra bufas Acende a bufas Peguei Caralho, acende a bufas Olha lá, minha namorada Ela mesma, a rata do bique Vamo lá Acende a indenou que afasta Peraí, peraí Olha lá Já tá com o isqueiro na mão Alguém? Já prepara, já prepara o crucifixo aí, hein Tá, vai, acende a bufas e vai Tem que apontar pra bufas ali, irmão Tá fake, tá Nossa Pega aí Acende minha bufas, mano Vai, tô segurando Vai, acende a bufa dele Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Bem na cadeirinha Bem na cadeirinha O que eu tô fazendo? Acende a isqueira Daqui, daqui, vai Daqui Como que acende essa p***? Segura a bufas e me dá a isqueira Então, cadê a bufa? Aí, aí, agora vai Como que acende? Gente, o que que é isso aqui? Tá literalmente O que que é o quê? Não acende? O que que é o quê? Mano, o bagulho tá molhado, né? Tá aqui, ó Pode ser um demônio, mas não tá atacando Então, eu vou dizer que não é um demônio Vem aqui na poltroninha, ó Da sala Pra que que serve a vela? Pra acender a bufas Vamos tentar de novo A vela é pra... Cara, olha que o bicho apagar as luzes Vai, acende a vela Acende a vela Alguém pegou um caderno? Gente, eu caguei aqui na sala Pisou Ah, não, ah, não Aqui, ó Pega aqui Para de cagar nos lugares Greg Ferreira Deu sinal, Greg Ferreira Celso Portioli Galera, lanterna Galera, lanterna Ai, ó lá Ó lá Tem alguém cantando Tem ela Tá aqui Lá, 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 lá Tá dando problema na câmera Mirando pra cá Pera aí Ela tá na cozinha Ela tá na cozinha Ela tá na cozinha Ela tá crazy Tá buscando a luz da cozinha É cozinha Vai dar cozinha Netflix Ela se mudou Agora ela mora aqui Ela tá na cozinha Ela canta Cozinha Ela falando no ouvido, galera Ela me deu esse teu oi Corre Ai, 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 ai Corre dessa piranha Ai, 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 ai Você assustou que eu escutei Eu não escutei nada Eu escutei Tô gravando documentário pra Netflix aqui Como é que vocês botaram meu livro que eu tinha jogado no chão aqui, galera? É o documentário do Neymar Sim Me filma Sou muito fã do Neymar Ai, dropei meu pênis Peguei Ó, tem uma caneca aqui no meio do chão, galera Foi quem? Foi eu? Foi ela Ai, minha piscando A lanterna tá piscando Minha piscando tá a lanterna Ela tá cantando Ela começou a cantar ali Ela tá andando Ela tá andando Ela tá aqui Ela tá voando Ela tá voando Tá voando o meu termômetro Me ajuda Ai, é uma coroa Ué Eu não tô vendo ninguém Que isso? Tá se enforcando Tá se enforcando Eita, porra Virou outra linguiça Caralho Caralho, eu falei pra ela Usar um sinal Ela matou o cara Não manda mais sinal, não Bete E tal Sai, Bete, caralho Alguém acende um incenso? Eu acendo um roxo Fuma num gorila roxo Por que que o Alaventura morreu? Morreu de... De lepra Sem respirar E da... E da atração Desidratação Ela tá na sala Bete Vem chupa meu pau Aqui tá menos sete Bete Menos onze Bete, sapiranga Sapoquimba Sapoquimba Sucuba Velha Vamos sair daqui, galera Vamos buscar o Ali Vem, vem, vem Vamos buscar o Ali, galera Já morreu um mesmo Vamos sair dessa porra É, pô, ela matou ele É isso, então Se você não quiser que o fantasma Puxa sua mãe à noite É melhor deixar o like E clicar em outro vídeo Ó, tem um vídeo aqui, hein Uh Clica, senão o fantasma vai te pegar Uh Olha só o fantasma Tá vindo aí, ó É ele, hein Bú Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau